Socorro geral, socorro geral, socorro geral, socorro geral, socorro meu A cólera me ajudou a construir a minha identidade e o que eu sou hoje Eu devo muito ao cólera e ao pão-quim-quim, né? As letras falam do que a gente vive, do que a gente acredita E quando eu escutei eu falei, caramba, esse cara tá falando o que eu preciso falar e não consigo gritar E curiosamente quando eu conheci o Redstone pessoalmente, depois de anos de convivência Ele me deu um livro, que é a Terapia do Grito E falou assim, você tem que aprender a gritar E você vê que o cara tava antenado nas coisas, né? E a banda inteira E você, a cada lugar que você ia, a troca de energia era tão grande Das pessoas irem conversar com ele, contar as histórias de vida E você via, isso é o punk rock E eu vivi e vivo isso e o seu resto da vida levando cólera pra todos os lugares E o big rock, hardcore, a cena underground Mostrando o que eu faço a você mesmo É o que faz as coisas só acontecerem de verdade Tem que começar de você, pra você conseguir chegar e alcançar todo mundo E isso o cólera me ensinou, né? Nos anos todos que eu... Eu me encontro, eu me encontro Terapa, 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 Terapa em todo o mundo Terapa, Terapa, Terapa em todo o mundo